Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa Antena Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, vou explicar como buscar canais analógicos, digitais e HDs na antena parabólica. Primeiro passo, instalação do kit carona. Agora, estou utilizando o satélite C2 Carona com o C3. A montagem é bem simples, como pode ser observado. Mas quem não quiser perder tempo, existe kit pronto disponível no mercado. Tchau. Tchau. Segundo passo. Apontamento para o satélite C2. Com o kit montado e pré-direcionado, com os discos na direção entre 10 e 11 horas, comece o apontamento. Apontei utilizando o SatLink 6933. O tamanho dessa antena é 1,70 m, mas quanto maior, melhor. Frequência utilizada. 0,3672 horizontal. Symbol hash 0,7500. LNBF monoponto. Ajuste em torno de 9 horas. Terceiro passo, apontamento para o C3. Após achar o C2, basta regular o espaçador com alguns milímetros. Gire o LNBF até achar o sinal entre 11 horas e meia-noite. O LNBF é monoponto. Frequência utilizada. 0,3711 horizontal. Symbol hash 0,3634. Quarto passo, busca de canais no C2. Estou utilizando o receptor Dual Max HD da Elson, pois traz vários canais analógicos, digitais e HDs. Aperto a tecla Menu no controle remoto, Antena, OK, OK novamente, até aparecer o V em vermelho. Seta para a direita. Selecione o tipo DNBF. No meu caso, estou utilizando o monoponto normal. Faça a busca apertando a tecla azul do controle. Quinto passo, busca de canais no C3. Não tinha satélite disponível no menu. Criei um novo satélite. Pressione Menu, Antena, Tecla Verde, Seta para a direita. Dê o nome ao satélite, seguindo a ordem alfabética. E depois aperte OK dentro do painel para gravar o nome. Ache a latitude em seguida a longitude. Depois em OK para guardar todas as informações. Para fazer a busca de canais, pressione a tecla Menu, Antena, OK no C3 e OK novamente até aparecer o V em vermelho. Seta para a direita, selecione o tipo DNBF. No meu caso, estou utilizando o monoponto normal. Faça a busca de canais apertando a tecla azul do controle. Há, Nena, Entra. E aí Então olha aqui. E aí Sexto passo. Nº passo, instalação da DSEC, estou utilizando essa chave 2x1, do RNBR saio com dois cabos coaxiais até a chave, conecto o C2 no RNB1 e o C3 no RNB2 da DSEC, na saída conecto um cabo coaxial até o receptor. 7º passo, configuração da DSEC, abra um canal de um satélite C2 ou C3, escolha o C3, aperte menu, antena, selecione o satélite pressionando OK até o botão V ficar vermelho, seta para a direita, para baixo até a DSEC 1.0, direita ou esquerda até selecionar o RNB2, vai preencher os pontinhos azul da qualidade, pressione EXIT, EXIT novamente para gravar, faça o mesmo no C2, mas selecione o RNB1. Essa é uma solução barata para quem está buscando qualidade de imagem e diversidade de canais, inclusive os canais locais de sua região, sem necessidade de instalar outras antenas. Então pessoal, acesse nosso site para conhecer todos os produtos, não esqueça de se inscrever no canal, em breve teremos mais novidades, nos acompanhe nas redes sociais, atendemos em todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.